E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Demolidor. Pessoal, é o seguinte, estamos de volta e faz com a Ebramão, o Jair Cero, o 22º episódio. Galera, hoje a gente vai em busca de recursos para melhorar a Oca do nosso amigo Uga, 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 Uga. Enfim, vamos lá em busca de Pé de Urso das Caveras. Viu que a gente vai ter que enfrentar o urso, mas tudo bem. A Argira do Norte, Pedra Preta do Norte, tá? De quebra também a gente já pode melhorar a cabana também do Karosh. Karosh, né? Nosso guerreiro aí, né? Porque Pé de Lobo listrado a gente já tem até dois, né? A gente vai precisar de Argira do Norte, né? Bastante, então a gente vai caçar muito a Argira do Norte, Pedra Preta do Norte e Cedo do Norte. A gente vai precisar de pelo menos aí uns 40 de cada um, tá? Então, galera, vamos lá, vamos detonar. Hoje a gente vai focar e melhorar a Oca do Uga, né? Nossa aliada aí, nossa tribo, né? E depois a gente vai fazer as missões aqui, a gente vai ter essas três missões, ó. Que, na verdade, são missões que já aperfeiçoamento primeiro, né? Do... da cabana, né? Depois tem as missões do próprio pessoa, né? Então, pessoal, vamos lá, vamos detonar. Mas eu te peço, deixa aquele gostei, por favor, aí, meu amigão, minha amigona, se inscreva no nosso canal, por favor. Se inscreva no nosso canal e ativa aqui embaixo que é sininho, por favor, galera, ativa o sininho e segue junto com a gente detonando. Let's go! Então, ó, o Norte, galera, é o seguinte, o Norte é pra cá, ó. O Sul tá pra cá, né? Então, o Norte está pra cá. Vamos lá, galera, o problema é o seguinte, essa região é fria, né? É uma região fria. Inclusive, tô tomando café agora. É... a gente vai precisar aí, é... lutar pra sobreviver. E caçar. Então, let's go, galera, vamos lá aí, mano. Beleza, ó, eu já tô me sentindo frio. A nossa fedra aqui. Pra gente não sentir frio, a gente tem que... se manter aquecido. Antes de mais nada, deixa eu ver aqui... É... Recursos, sempre bom, galera, dá uma olhada nos recursos, tá? Deixa eu ver, deixa eu ver, que cá tá cheio. A força tá cheio. A cor do animal tá cheio. Nossa, tá tudo cheio, mano. Nossa, tô cheio com tudo, tudo, mano. Beleza. Vamos lá, então. O busso já tá cheio desses itens, mano. Se é bom, deixa eu ver se consigo passar. Olha, tem uma caverna aqui, mano. Pera aí. Boa, mano. Cinto do norte, boa. Eu vou passar coisa pro depósito aqui, mano. Depósito de recompensa. Ajuda. Não dá pra melhorar o saco, então? No bom sentido, mano. Confecção. Ah, tá. Menor confecção. Tá. Falta ingredientes. Pé de tapir. Nossa. Ele precisa de pé de tapir, pá. Deixa eu ver onde é que tem pé de tapir. Falta só mais um apelho de tapir, mano. Até o... Aqui, ó. Tem aqui. Puts, eu vou ter que ir lá pra PQP, mas não seria bom, hein. A gente dá uma melhorada nessa... Vamos lá, então, rapidinho, gente. Caça o bicho e depois volta pra cá. Vamos lá. Deixa eu marcar no mapa. Tapir fica aqui. Vamos lá. Vamos caçar tapir, hein. Nossa, eu passei por uma porrada de tapir no último vídeo. Mas não foi um, não. Foi uns, sei lá, uns 10, 20, mano. Um carro descoberto. Eita, mano. Meu Deus. Aqui, aí é lobo. Ai, xiii. Ai, xiii. Ai, xiii. Ai, xiii. Vamos lá Será que vai ter tapia aqui, mano? Acho que só de dia, mano Você cabra Aqui ó, tinha aqui ó, mas o... Aqui Deixa eu cuidar minha ferra Beleza Beleza É cabra Aí Aí, boa garoto Boa Agora sim a gente pode confeccionar Boa Agora vamos lá voltar Pra lá Beleza, com bolsa maior Só A gente pode levar até mais coisa ó 32 Eu vou levar só É Transferir o único pilha Transferir uma pilha Não Ela tá 32 Badeira é sempre bom a gente levar um pouco E Comida também Cheio Comida tá cheio Cura animal pra fazer fogo Como a gente tá numa região Confecção Ah, deixa eu ver uma coisa Confecção O que a gente pode confeccionar Opa Vamos lá Vamos lá Confeccionar a flecha Acho que sai mano Tá Roupas a gente não pode confeccionar né Nossa, aí sim mano Trocando de arma Show de bola mano Nossa Só que agora são duas flechas né mano Tá Deixa eu marcar aqui no mapa Deixa eu tirar o A marcação na verdade Tá Beleza A gente tem que ir em busca de É Vamos lá Cedo do norte a gente já tem Pé de urso das cavernas Caraca Três Argila do norte Pedra do norte Basicamente São esses três aí Tá Argila e pedra do norte Aqui você tem que ir Correr mano Questão sobrevivência Mamute Deixa eu dar comida pra minha fera Olha Olha Como é que ela não tá Tem uma coisa aqui Tem uma coisa aqui A agenda do norte Beleza Vamos lá Eu acho que a pilha tá lá em cima Vou ter que subir, galera Eu não acredito que a minha filha morreu 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 Porra Eu não acredito que a minha filha morreu 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 É difícil achar, hein? Eu acho que é esse, hein? Aê, mano. Toma, toma. Aê, urso das cavernas, mano. Então é isso, é de madrugada. Tá, não é tão difícil não, hein, mano. Vamos lá. Nossa, a gente soltei uma pele, tem que fazer isso três vezes. E ó, foi bem aqui onde a gente tá. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui. Beleza, vamos lá. A gente tá aqui. Se tiver, vai tá por aqui. Deixa eu ver onde é que ele tá. Vamos lá. Vamos ficar lá. Dizer que tá aqui, né? Vamos lá. 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 Esse bicho aqui não está, mano Cara, é difícil achar o bicho aí, mano Cara, é difícil achar o bicho Pior que ele só achou ruim, né, mano Caralho, mano Aqui, ó Aê E bem onde a gente estava, hein, mano O bicho apareceu de novo ali, hein Vem cá, deixa eu curar você, mano Porra, fica quieto, mano Vamos lá, garoto Agora já tem dois, né Dois de três, mano É só Vamos aqui, mano Vamos aqui, mano Aê, boa garoto Deixa eu ver onde é que eu estou Ah, estou no mesmo lugar, mano Impressionante, mano Eu vou descansar, mano Dormir até amanhecer Aí depois a gente dorme de novo E a E acorda E acorda à noite E pelo visto Esse bicho Ele fica ali, mano Ah, já duas Vezes que eu peguei ele ali, mano Tá bom Recurso depositado na sua Beleza Cura animal Vamos agora A gente faz assim, ó Enche Dormir até Peraí, peraí Deixa eu ver se eu preciso Mais alguma coisa Caraca, mano Já está quase, hein, mano Tem que deixar a fera pronta Que a gente vai utilizar ela Para matar ele Né Ela ataca A gente só vai só na flecha Com fogo, mano Porque o fogo ele Pega muito mais, né Consolve muito mais sangue Do animal, né Que pega fogo, né Então E na flecha dupla, mano É a certeza que ele morre Eu acho que ele está aqui, mano Já escutou a voz dele, hein Ali, mano Aê, porra Caralho Caralho Caralho, morrendo Mesmo morrendo A gente vai pegar Aê, mano Aí sim Vamos sair daqui, galera Caralho, mano Aí sim Agora sim A gente está com Poder aí Ó, mano Aí sim Vamos lá Sair daqui logo, mano Aê, beleza Já temos, ó Já temos, ó Três peles de De Urso das cavernas Foi o difícil, hein Mano Mas conseguimos Agora achar a cabana do Oga Qual é a cabana do Oga? Ah Tá, vamos lá Caçar urso é difícil, hein Mano Cê é louco Aê Boa Aê sim, porra Aê 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 sim Nossa A cabana dele Até foi matada No máximo, né Pelo visto Agora sim, mano Galera O seguinte Eu vou ficando por aqui Daqui a pouco a gente está de volta Já iniciando o 23º episódio Farquai pra mão No canal do Demolidor A gente vai dar sequência No próximo episódio A última parte aí Melhorando Nossa vila, né É Olha, tá faltando só pouco A argila do Norte Cedo do Norte Enfim, falta bem pouco aí No próximo episódio No próximo episódio A gente vai fazer A melhora da Oga Do Karosh, né E depois vamos fazer também Mais coisas aí Algumas missões aí Do 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 pessoal, né Enfim Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Por estar seguindo a gente Tá inscrito o canal Até daqui a pouco Valeu Um abraço Tchau 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 Tchau